Diz-se a três homens, três, sendo dois irmãos, foram assassinados a tiros na madrugada de hoje em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros ao norte aqui da capital. A reportagem que você vai ver agora é da nossa querida colega Maria Augusta. Aqui estão as vítimas, dois deles irmãos e um terceiro que seria bastante amigo da dupla. Balança aqui. Três jovens foram assassinados na madrugada desta sexta-feira na Avenida Sergipe, em Lucas do Rio Verde. A chacina ocorreu em uma kitnet alugada, localizada em um condomínio residencial. Segundo informações da proprietária da residência, onde ocorreram os assassinatos, as vítimas alugaram a casa há dois meses. Vieram da Bahia tentar novas oportunidades aqui em Lucas do Rio Verde. Ela ainda afirma que a movimentação na kitnet era tranquila. Segundo o perito oficial criminal, Nilton Carlos Dalberto, quando a perícia e a polícia chegaram no local, encontraram as três vítimas caídas ao chão. Nós fomos acionados para comparecer aqui ao local por volta de 2h30 da manhã, que a princípio seria um homicídio. Ao chegarmos no local, haviam duas vítimas em óbito, ambos dentro de uma das residências desse conjunto habitacional. São duas vítimas fatais no local e, segundo informações, uma terceira vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Pelas informações que chegaram durante os exames aqui, essa terceira vítima também foi a óbito, ainda na entrada, quando deu a entrada no hospital. A perícia explica com detalhes o que ocorreu no local. Aqui no local, então, haviam dois cadáveres. Um deles estava na sala e o outro estava em um dos quartos. Pelo que a gente conseguiu levantar aqui no local, essas vítimas estavam deitadas quando receberam os disparos de arma de fogo, pois existem moças, marcas de impacto dos projéteis que transfixaram os corpos, acertaram o chão, deixando as marcas. E também encontramos os projéteis no local. Foram quantos disparos? No mínimo oito, mas precisando estudar todos os vestígios, mas são no mínimo oito, podendo ser, inclusive, duas armas utilizadas no crime. Na casa, a perícia criminal encontrou porções de maconha. No local, foram encontradas duas porções.